Reflexo da sociedade, a moda é muito mais do que roupas e mais roupas, ou um mero jeito de se vestir. A moda é o retrato de um momento histórico. Pareceu exagero? Então olhe para trás. Na linha do tempo, basta um pulinho lá nos anos 20, para perceber o salto histórico, quando espartilhos deram lugar a modelitos confortáveis, que não delineavam tanto o corpo. Os vestidos encurtaram, e Coco Chanel marcou seu nome da história ao criar o pretinho básico, o eterno Little Black Dress. O desenho, hoje popularizado, ganhou glamour nas telas de cinema, durante o mais clássico ainda, Bonequinha de Luxo. A diva de Hollywood, Audrey Hepburn, complementou o look com outro acessório, que se tornou o ícone no universo fashion, as pérolas. Voltas e mais voltas da preciosidade, vinda do fundo do mar, foram responsáveis por um dos figurinos mais elegantes do cinema mundial. E se nas telas elas parecem distantes, lá no Havaí, elas fazem parte do trajeto de quem se entrega a cenários dignos de roteiro de filme. Música 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 Música